Olá os amigos que acessam o canal de vamos dar uma olhadinha nessa novidade que o Huawei está trazendo vou deixar atualizando o aplicativo só para cartão de crédito do Santander mas também dele você pode fazer PIX você pode fazer várias funções da conta dele tá e para que tenha conta para digitar o Huawei é nesse aplicativo aqui que a conta fica hospedada o Huawei foi atualizado com contas com toda a praticidade do Huawei para desbloquear o cartão verdade e também pagar contas cadastrar o seu cartão nas carteiras digitais é por lá que faz realizar PIX também faz nele gerar cartão online para compras na internet e recarga de celular também acompanhar o limite do cartão acompanhar compras em tempo real em real esta versão contempla algumas correções melhorias lá pela mesma coisa bom esse aplicativo aqui é muito bom muito completo ele vai gerenciar quantos cartões que você tiver aqui você vai fazer o seu joguinho bateu ganhou aqui você compra as suas pulseiras a pulseira preta vermelha compra a pulseira qualquer uma das três dos clientes compra o seu adesivo e compra o seu tablet tudo compra aqui tudo gerencia aqui limite gerencia aqui todas essas funções que eu tô falando aqui faz o upgrade também meu pregui do cartão tá aqui tanto com um dois três como com o link se eu quiser né que esse mesmo cartão preto aqui sendo que machucari porque meu cartão é machucari todas as funções que você imaginar está aqui o cartão online que o Santander não permite mais compra com o cartão físico só com o cartão online tá então esse aplicativo aqui é super completo quem tiver conta no Santander ou quem só tiver cartão no Santander só o cartão sem a conta também baixe o seu aplicativo e se cadastra e se tiver a conta e cartão tem também que usar ele por causa do cartão de crédito e ele é perfeito para o seu cartão de crédito por aqui também você solicita um novo cartão tá é muito bom aplicativo para mim em aplicativo de cartão é o melhor aplicativo de cartão de banco físico esse aqui é show de bola tem sair e aqui também você pode solicitar os cartão porque aqui também permite que você só esse outro cartão fora as contas dos santander pés quando você pode bloquear qualquer um separado você pode bloquear o cartão é online que é o cartão para construir na internet pode colocar o seu cartão e deixe bloquear quando for usar pode pagar sua foto aqui você faz tudo 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 é esse aplicativo eu gosto até mais do que o próprio aplicativo no banco para mim ele é perfeito perfeito sempre me serviu demais desde lá do começo quando lançou esse aplicativo eu fiquei muito feliz porque ele me tirou de ir ao banco pagar a fatura porque antes eu ia no banco pagar a fatura avulso e quando lançou isso apesar de receber a carta que agora eu não recebo mais né que eu recebia a a fatura esse aplicativo me tirou de ir no banco quando eu ia no banco pagar a fatura do meu cartão de crédito e agora show de bola tudo por ele então essa espero ter trazido uma boa informação para vocês eu tenho parceria com o pagseguro quem quiser uma máquina é só acessar os links que eu deixo no canal visitar essa comprasse feliz modernismo a de dois com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema de sistema operacional de 4G moderninha x também moderninha Smart 2 todas elas estão em promoção a moderninha Smart 2 está com a parcela de 12 de 24 90 tá numa super promoção aproveita que ainda há tempo de comprar quando você compra ajuda o canal eu peço a vocês também que vejam os comerciais quando você vê o comercial você ajuda o canal eu agradeço muito não pula comercial vídeo comercial para ajudar o canal deixa o link no mercado pago.smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G e peço a vocês que se inscreva no canal embaixo do vídeo tem uma palavra em branco inscreva-se no canal você se inscreve ajuda o canal dá o likezinho vamos em frente coisas vão acontecendo comente e se você tiver só o cartão de crédito você pode usar esse aplicativo gerencia a quantidade de cartão de crédito que você tiver se você tiver a conta e cartão de crédito e usa ele também que é necessário que é bom para você acompanha seu cartão tchau tchau um grande abraço